Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular do CFOACB Merge, que foi uma prova feita de maneira isolada pela UERJ no ano de 2021. Vamos ver agora a questão número 26, que diz o seguinte. Deixa eu pegar a canetinha azul. Seis fichas numeradas, de 1 a 6, estão dispostas em um tabuleiro com nove casas. Está aí a exemplificação do tabuleiro, conforme ilustrado a seguir. Cada ficha deve ocupar uma única casa, e cada casa não pode ser ocupada por mais de uma ficha. Em cada disposição, as fichas de número ímpar devem ocupar uma única fileira horizontal. Então, por exemplo, 1, 3 e 5, aqui nessa primeira fileira, e depois você pode botar, por exemplo, 4, 2, 6, falei na ordem errada, mas é isso aí, tá? Então, isso é uma coisa possível aí para você fazer. Aí ele pergunta qual o número total de modos possíveis de dispor as seis fichas. Bem, pessoal, questão clássica de combinatória, né? A gente vai separar ela em três casos. O primeiro caso vai ser que as ímpares na primeira fila, como o exemplo que eu dei ali anteriormente. Então, a gente reserva essas três casas aqui para colocar as ímpares. e, consequentemente, vou marcar aqui em verde, aqui vão ficar as pares. Então, pares embaixo, ímpares em cima. Legal? Bem, como é que vai ficar, de quantas formas diferentes a gente pode colocar as fichas ímpares aqui? Bem, você tem três espaços aqui para colocar as três fichas. Colocou o primeiro espaço em três números possíveis. Como gastou um, no segundo espaço pode botar dois. E no terceiro espaço pode colocar três. Ou seja, simplificando essa guerra aí toda, três fatorial. Agora, vamos ver o que acontece com as pares. Aqui, nesse caso das ímpares, agora vamos ver aqui como é que vai ficar com as pares. Beleza? Com as pares, você tem seis casas para ocupar aí. Se todo mundo fosse diferente, você teria seis fatorial. Mas, olha só, você vai ter os números dois, quatro e seis para colocar e espaços vazios, que eu vou chamar, por exemplo, de x, x, x e x. Então, eu vou ter isso aqui de repetição. Como eu tenho isso de repetição, eu vou ter que dividir pelos três fatorial. Legal? Então, a conta que eu tenho que fazer para matar esse primeiro caso é essa conta aí. Bem, pessoal, três fatorial dividido por três fatorial, dão seis mãos e vão embora. Vai ficar seis fatorial, que é seis vezes cinco. A tiquitita esbarrou aqui. A letra ficou horrível. Três, dois, um, não precisa nem colocar. Legal? Então, como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Cinco vezes dois, dez. Um, não precisa se preocupar. Então, é dez vezes qualquer coisa. Vinte e quatro vezes três, setenta e dois. Então, a gente tem setecentos e vinte formas diferentes de fazer esse primeiro caso. Só que quantos casos a gente vai ter? A ímpar pode estar na primeira, na segunda ou na terceira fila. Então, como eu tenho três casos diferentes, basta multiplicar três vezes setecentos e vinte. Zero, seis, vinte e um. Então, você tem duas mil cento e sessenta formas de colocar essas fichas seguindo o padrão que ele estabeleceu. Isso está na letra D de Drosophila milanogaster e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, é isso. A nossa despedida de sempre. A gente tem aula aqui todo santo dia. Deixa o like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos. Se gosta do trabalho com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, quando você olhar o canal, ali no cantinho direito tem o sobre. Lá tem a descrição do canal. E lá você pode encontrar a Drive com um montão de recursos e, como tudo aqui do canal, é 0800. É isso. Aquele enorme abraço.